Olha, Alil, se você não se afastar das pessoas más que você tem como alvo, você perderá todo o prestígio que conquistou até agora. Cabe a você se afastar delas, principalmente de Melissa. Ele não é o seu tipo de pessoa, age como uma pessoa sem educação, não tem valores, era o de trapaceiro e não é isso que você pensa. Você estava feliz com Silá, viu alegria em seu rosto e sua personalidade brilhava quando estava com Silá, agora você está no escuro, apenas refletindo tristeza em seus olhos. Não seria um problema se a mídia se concentrasse em seus incríveis talentos de atuação, e não em sua vida pessoal. Dezenas de postagens são publicadas todos os dias, o que é um absurdo completo. Se tudo isso fosse verdade, ele teria sido casado pelo menos 10 vezes, teria pelo menos 6 filhos e mais de uma namorada. Porque todo mundo não o deixa em paz e se concentra em seu incrível ator. Algumas pessoas não conseguem distinguir a fantasia da realidade. Acho que Alil nunca foi verdadeiramente apaixonado por Silá, por isso eles nunca se beijaram na boca, Talvez o coração de Alil estivesse ocupado com outra mulher, e também acho que Silá ainda tem um longo caminho a percorrer e ela o fará. Conheça outros homens corajosos que você vai amar, então não tenha pressa em se casar com o primeiro que aparecer, ou mesmo com Alil, que tem pouco tempo como um homem bonito e corajoso. Alil é elogiado não só por sua aparência física, mas também por seu suposto caso de amor com Melissa, por seu papel como Murat na série de TV Samaj Respeti. A química que eles afirmam ter entre eles, não vi em lugar nenhum porque eles estão brigando desde o primeiro episódio. Há algo mais na força que é irrepetível e irreal. Acho que é o mesmo em suas vidas pessoais. O tempo dirá, você estava feliz com Silá, você viu alegria em seu rosto e sua personalidade brilhava quando você estava com Silá, agora você está no escuro, você apenas reflete tristeza em seus olhos. O que o palestrante disse é verdade, o que aconteceu na vida de Alil é verdade, mas às vezes as pessoas se sentem fracas diante de algumas situações que vão contra nossos princípios e nos desencaminham. E ver a reação negativa consigo mesmo que causa dor e arrependimento que pode acontecer com uma pessoa normal. Ao mesmo tempo, a pessoa percebe seus erros e decide fazer uma mudança em sua vida, pois percebe que seu talento não está funcionando. Combina com sua personalidade. As pessoas que reagem desta forma têm direito a oportunidades porque a situação anterior que as afetou negativamente em algum momento das suas vidas não está de acordo com a sua natureza. Sila Turcoglu, que é extremamente humana e justa na tomada de decisões, dá outra chance a Alil. Isso é muito bom para ela. Ela é quem ele ama e de fato o seu verdadeiro amor recaiu sobre Alil. Também Sila Turcoglu é a mulher que ele realmente ama. A mulher que o conhece talvez seja melhor porque vejo que ninguém pode substituir Sila Turcoglu em seu coração. E assim seu amor por Sila Turcoglu tornou-se ainda mais forte e sincero. Conselhos e críticas pessoais. O palestrante alerta a Alil que ele deve ficar longe de pessoas más e principalmente encerrar seu relacionamento com Alisa. Este é um conselho para Alil proteger sua reputação e viver uma vida mais feliz. Relacionamento e felicidade com Sila. O palestrante enfatiza seu relacionamento anterior com Sila e afirma que Alil fica feliz e sua personalidade brilha quando o está com Sila. Ele argumenta que Sila é uma parceira mais adequada para Alil e acha que Alil deveria estar feliz com ela. Mídia e perceção. O orador argumenta que os meios de comunicação social se concentraram demasiado na vida privada de Kalil e distorceram os factos. Ele acha que o foco deveria estar nas habilidades de atuação de Alil e afirma que a mídia exagera sua vida privada. Amor e avaliação. O orador expressa que pensa que Alil não está verdadeiramente apaixonado por Sila. Esta se destaca como uma crítica que questiona a sinceridade do relacionamento de Alil. Ele também enfatiza que Alil está em uma situação triste e precisa tomar as decisões certas. Habilidades de atuação e realidade. O palestrante elogia as habilidades de atuação de Alil, mas questiona os eventos que ele supostamente vivenciou na vida real. Ele também observa que o tempo de irá e pode ser difícil distinguir a realidade da fantasia. A segunda chance de Sila para Alil. O palestrante considera o fato de Sila ter dado outra chance a Alil como um desenvolvimento positivo. Isso pode permitir que Alil aprenda com seus erros e faça uma mudança em sua vida. A realidade do amor. O palestrante questiona a sinceridade subjacente ao relacionamento, pensando que Alil não está verdadeiramente apaixonado por Sila. Isto revela a ideia de que a ligação emocional de Alil é inadequada e expressa que Sila merece um relacionamento melhor. Consciência do valor de Sila. O orador considera que o facto de Sila ter dado uma segunda oportunidade a Alil é um passo positivo. Isso indica que Sila entende seu próprio valor e dá a Alil a oportunidade de fazer uma mudança em sua vida. Controlo de mídia e perceção. O orador argumenta que a mídia distorce os fatos ao focar na vida privada de Kalil. Isto realça a dificuldade de distinguir entre realidade e fantasia, ao mesmo tempo que a chama a atenção para o poder dos meios de comunicação social para influenciar as perceções das pessoas. Relação entre Sila e Alil. O palestrante considera que Sila deu uma segunda chance a Alil como um desenvolvimento positivo e afirma que esta situação fez com que Sila encontrasse um lugar especial em seu coração. Isso destaca o tema do desenvolvimento do carácter e da mudança positiva, enfatizando a importância das segundas chances nos relacionamentos. Equilíbrio entre atuação e realidade. Embora o palestrante elogie as habilidades de atuação de Alil, ele também questiona eventos da vida real e revela uma ideia sobre como a atuação está relacionada à realidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.